Eu trouxe aqui um dado que fala um pouco que os homens são mais vulneráveis à solidão do que as mulheres. Em 2017, a gente tem algumas pesquisas aqui do Ministério da Saúde que mostra que os homens tentaram atirar mais a vida que as mulheres. É um número muito maior de homens que tiram a própria vida. E dentre eles, a grande maioria estava solteiro, viúvo, divorciado. A gente também tem alguns outros dados sobre população de rua que mostra que boa parte da população de rua do Brasil é composta por homens. E a grande maioria deles vai parar em situação de rua também por causa de separação, brigas com a família, pessoas que se mudaram por outras cidades. Como eu encaro a solidão hoje? Pois é. A gente acha que está sozinho numa cidade de milhões de pessoas. A gente se sente sozinho mesmo estando em companhia. Por isso que é importante perceber que não estamos nunca sós. Não só estamos conosco, como a gente começou a conversa hoje com toda a nossa ancestralidade que habita em nós. Mas nem sempre é como eu gostaria que fosse. Por que que tem muitos feminicídios? Por que que muitos homens ficam furiosos se a mulher não quer mais se relacionar com eles? Quando a gente vai pensar como a estrutura do próprio casamento é, quer dizer, a menina, o pai leva a menina para a igreja. O menino foi levado na igreja pela mãe, né? E a mãe que nunca vai deixar de ser a mãe a primeira mulher da vida dele, se a gente prestar atenção, né? E aí chega a nora, vem a nora, que é sempre a segunda, né? E vem com o pai. O que que o pai faz? Ele entrega a mulher para o menino. Como se a minha filha, que eu cuidava dela, agora é sua mulher e você vai cuidar. E ele assume que aquilo é propriedade dele. Esse teatro que a gente faz numa cena de casamento, ele é muito forte. Porque significa isso, um homem passa uma mulher para outro homem. E este homem assume que ele tem que ser homem, e ele tem que ser, ele vai ser o pai, ele vai ser o cuidador, ele tem que ser o provedor. E nem sempre é assim. Não é assim, nós estamos falando do homem moderno. Homem moderno troca a falda, cuida da criança. É pai e mãe ao mesmo tempo, não se importa. Não acha vergonhoso. Não acha vergonhoso chorar. Não acha vergonhoso se emocionar. Porque os de antigamente não podiam fazer isso. Você imaginou que tristeza? Não poder ficar triste? Que desespero. E a gente está mudando essa posição. Na medida que muda a posição da mulher no mundo, muda a posição do homem no mundo. E essa mudança de posição, nós ainda estamos no meio do caminho. Não estamos todos completos, né? A solidão e sentir-se inútil é a pior coisa do mundo. Os homens que estão na rua, por quê? Porque se acham inúteis. Dentro da casa, da família. Tinha uma mulher muito possessiva vivendo junto? Uma mulher que só falava, você é insuficiente, você não presta, você não dá conta? E ele acreditou nisso? Porque às vezes a gente acredita, né? A gente acredita nas pessoas que estão convivendo conosco e estão nos dizendo que a gente não serve para nada. E se você acha que não serve para nada, então vai embora. E vai embora para onde? Para o nada. Porque eu sou nada. Então tem um trabalho aí bem interessante de resgate desse masculino, que é o masculino feminino junto. Não é questão de homossexualidade nem nada disso. Mas dentro de nós habitam as duas energias, positivo e negativo. E se uma delas está mais forte que a outra, e as pessoas começam a dizer que você não presta, e a pessoa acredita nisso, não pode acreditar. E às vezes não é nem alguém falando, né? É a própria pessoa falando para si mesmo. Eu lembro que tem uma estatística que mostra que as principais taxas de idade de pessoas que tiram a própria vida são mais jovens. Então normalmente na faixa da adolescência e dos mais idosos. E a solidão é um dos principais motivos para isso. E eu imagino muito isso do... E eu vi, por exemplo, isso acontecer com o meu avô, né? E o meu avô, graças a Deus, depois que minha avó morreu, viveu por muitos anos ainda. Mas eu lembro da tristeza que era o meu avô. Depois que minha avó morreu, meus tios já tinham saído de casa. E era quase como se meu avô, às vezes, não tivesse propósito. Tanto que o único propósito da vida dele foi tocar o mercadinho até o último ano de vida dele, assim. Então eu tinha o propósito. E a gente falava para ele, vou, vai viajar, pega o dinheiro da aposentadoria. Meu avô não precisava mais abrir o mercado. O mercado já não dava mais dinheiro para ele. Ele vivia da aposentadoria dele. Vou, porque você não pega a aposentadoria e vai viajar, e vai curtir, e vai, sei lá, se cuidar, e vai... Ele, não, porque quem vai abrir o mercadinho se eu não... Era a vida dele, o mercadinho. Aí que tem uma coisa que a gente não entende, né? Os hábitos que nós criamos. E aquele hábito que dava sentido à vida dele era abrir o mercadinho, você vê. Não era pelo lucro. Era para uma atividade da qual ele estava programado a vida inteira, né? Quantos anos ele teve o mercadinho? 40, 50 anos de mercadinho? Como é que ele vai fechar o mercadinho? Só quando ele morrer mesmo. Porque ele criou esse hábito, né? E o mercadinho era o contato humano dele. Era a relação humana. Ele conhecia a vida das pessoas que vinham até lá. Sabia os gostos de quem vinha no mercadinho fazer compras. Era a novela dele. Era o filme dele. Era a viagem dele. E a gente de fora dizendo, não, vai fazer outra coisa. Mas é isso que me dá prazer. É isso que me mantém vivo. E a gente não acha. Acho que pelos meus valores, né? Ah, se eu for viajar vai ser legal. Mas o vovô não quer viajar. Porque ele já está na viagem dele. E a viagem dele é o mercadinho. E como é que eu consigo me conectar com pessoas? Quando eu acho que eu não me conecto com mais ninguém. Eu me acho... Existe um caminho? Tem que fazer um esforço. Não adianta. Se a gente começa a ficar muito trancada em casa, não quer sair de casa, a gente começa a entrar naquilo que chama de depressão, né? E a depressão é uma doença. O primeiro momento, uma tristeza, não é depressão, não é doença. Uma antissocial, que você se torne um pouco antissocial, também não é doença. Mas se começar a perceber, está mais de três dias sem querer sair de casa, sem querer fazer nada, tem que pedir ajuda. Telefona pra alguém que você conhece, alguém que você confia, procura um terapeuta, procura alguma forma de prática, procura um templo, uma igreja, uma religião, uma filosofia, procura alguma coisa, uma música, um tênis, procura alguma coisa. Não deixe a coisa pesar demais. Porque quando pesa demais, depois você perde o controle. E é aí que a pessoa vai pro suicídio. A gente acabou de terminar o setembro, né? Eu tenho um amigo que é o Diógenes, é um bombeiro, um ser do bem, Diógenes Munhoz. Ele trabalha só com tentantes de suicídio. Ele diz assim, como é difícil você tirar a pessoa da ideia de querer se matar. Não é só pegar. Não é só pegar. Você põe uma escada, o cara quer se jogar, você vai lá e segura, isso não adianta nada. Você tem que convencer a pessoa que viver é melhor. que não deve se matar, que não tem razão pela qual se matar. Isso é um trabalho que pode levar horas, meses, semanas. E isso é importante a gente fazer. E a gente perceber em nós. Por isso que eu digo que a prática meditativa ajuda você a perceber em que emaranhado eu estou entrando. Estou entrando numa coisa que não é legal. Isso aqui está me levando, que nem você falou, o pensamento negativo, que chama outro negativo, e chama outro negativo. Poxa, mas eu não vi o passarinho cantando? Eu não percebi a flor desabrochando? Eu não vi o sorriso naquela criança? Eu não estou percebendo as coisas da vida à minha volta? Eu ainda posso sentir odores? Eu ouço? Eu enxergo? Que bonito! E sentir prazer na sua própria existência, nas coisas pequenas e simples do dia a dia. Filme lindo, chama-se... Como é que chama? Era precioso? A felicidade nas coisas pequenas. É um filme do Butão. O filme butanês, em inglês, tem outro nome. É o Bicho e o Touro na Sala de Aula. É um menino que é um professor, o sonho dele é ir pra Austrália pra tocar violão. Ele é um butanês. Butão é uma cidade, é um país muito pequenininho, e é um país rural. Então ele nasce nesse país, todo mundo tem muita religião, ele está de headphone o tempo todo, só ouvindo música, tocando violão. E o sonho dele é sair de lá pra ir pra Austrália. Mas o governo, ele é um professor, o governo obriga ele a dar aula numa aldeia muito distante. Que leva semanas pra chegar lá, e todo mundo é muito religioso, ele detesta tudo aquilo, fica só ouvindo música e tal, até que para de funcionar. E ele começa a interagir com as pessoas da comunidade. e tem uma relação de amor e de afeto com a moça de lá, eles não se tocam. Ela toca a grade de um lado, de uma cerca, e ele toca a grade de outra cerca. E é de uma coisa, de uma intensidade amorosa, tão bonita, porque é nas coisas pequenas, não é no agarrar, não é no pegar, que a gente encontra prazer e satisfação. e o filme, eu vou contar até o fim, o filme termina com o menino tocando violão num bar na Austrália, onde todos estão conversando e ninguém o está ouvindo. Aquele sonho dele de ser um musicista, ele era muito mais ouvido na aldeia, onde as crianças todas falavam professor chegou, professor chegou. E tinha essa relação de afeto com essa jovem, que era só um toque numa cerca, um não encostou no outro. De uma beleza, de uma pureza, e isso somos nós. E nós temos que resgatar isso em nós. O prazer e a alegria nas pequenas coisas do dia a dia. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Monja Conha. Pra assistir o episódio completo, clica aqui do lado, deixa um outro corte que com certeza você vai gostar e não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!